Regimento interno, dispensa em leitura da reunião anterior, considero aprovado e solicito sobre subscrição. Esta reunião se destina a apreciar, parecer constante na pauta, discutir e votar proposições da comissão. Passe a primeira fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito a apreciação do plenário. Projeto de lei 1992-2020, em primeiro turno, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, que cria o polo minerário e insucial do lítio nos vales do Jequitionha e do Mucuri. Sou o relator da matéria, determino a distribuição em avulso do parecer. Passe a segunda fase da ordem do dia e compreende discussão e votação por proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei em turno único de autoria do deputado João Magalhães, que declara de utilidade pública Instituto Ambiental Socioeducacional, com sede do município de Santa Bárbara do Leste. Sou o relator da matéria e opino pela aprovação do projeto da forma original. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão. Em votação o projeto pelo processo nominal. Como vota a deputada Ione Pinheiro. Sim, pela aprovação. Como vota a deputada Bela Gonçalves. Pela aprovação. Como vota o autor do projeto, deputado João Magalhães. Voto sim, eu também voto sim. Então está aprovado o projeto. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende em recebimento, discussão e votação por proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento 4.438.2023, da deputada Ione Pinheiro, Bela Gonçalves, Dr. Jean Freire e Noraldino Júnior. Os deputados subscerem, requer que seja realizada a audiência pública debater o relatório final do grupo de trabalho criado por determinação do Tribunal de Justiça com o objetivo de impor ao Poder Executivo elaboração e envio a esta casa no prazo de 45 dias. Mas requer ainda que seja a senhora Luísa Barretti, a secretária de Planejamento, convocada a participar da discussão. A presidência... Passa a palavra a deputada Bela Gonçalves. Não está certo. Obrigada, presidente. Gostaria só de fazer uma emenda oral, para que a gente convide a secretária. Ok, a presidência acata a emenda, coloca em votação o requerimento. Salvo emenda. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Em votação a emenda da deputada Bela Gonçalves. Rapidinho, ainda é possível fazer mais uma emenda? É possível? Sim. Presidente, o tema é pertinente. Vamos convidar também a secretária do Meio Ambiente. Acho que é importante a Marília estar presente, não é? Está aí por respeito à secretaria dela. Certíssimo. A presidência acata a emenda. Coloca em votação a emenda da deputada Bela Gonçalves e da deputada Ione Pinheiro. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. As emendas. Requerimento de comissão 5.816.823. Deputado doutor Jean Freire. Deputado que subscreve. Requer que seja realizada a audiência pública. Debater o pedido do sindicato servidor do SISEMA. Programa de debate incêndios florestais previstos na lei 20.922 de 2013. Requerimento 5.987.2023. Deputada Bela Gonçalves e Beatriz Serqueiras. Deputada que subscreve. Requer, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizado visita ao Instituto Estadual de Floresta e EF no município de Belo Horizonte para averiguar as condições de monitoramento e efetiva proteção da área compreendida do Monumento Natural da Serra da Moeda, conforme encaminhado em visita técnica realizada pela Comissão do Meio Ambiente. Requerimento 6.148.2023. Deputada Bela Gonçalves. Deputada que subscreve. Requer que seja encaminhada ao secretário de Meio Ambiente de Betim em pedido de informações quanto aos resultados das investigações preliminares em relação ao descarte irregular de sangue animal no Rio das Areias, por parte do frigorífico nos bairros Laranjeira e Imbiruçu. Isso realmente é um absurdo que ocorreu ou que vem ocorrendo no município de Betim. em votação os requerimentos. Deputados e deputadas que aprovam permanecemos com o seu encontro. Aprovado os requerimentos. Indago às deputadas se há mais alguma matéria a ser apresentada nesta fase. E eu, antes de encerrar, só dizer à deputada Bela que nós teremos reunião na semana que vem. Distribuiu o avulso ontem do FIDO, distribuiu hoje o avulso também do projeto do deputado doutor Jean Freire, que infelizmente não pode estar presente com a gente esta semana, mas para que semana que vem a gente possa discutir os dois projetos. E também os demais requerimentos que estão na comissão, para que a gente possa votar também na semana que vem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura... Eu não tenho que convocar já para a segunda, não? Determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Terima right? Terima right? E aí E aí E aí E aí Obrigado.